O inimigo fez de tudo pra Jesus não ressuscitar Uma pedra na porta do túmulo e dois soldados a vigiar Isso foi ordem de Pilatos, pois diziam Os discípulos podem o corpo roubar E depois saírem propagando que ele ressuscitado está O inimigo se acha esperto, mas não é Quando ele vai se levantar, Deus já está de pé E aconteceu que ao terceiro dia o anjo do Senhor desceu E a pedra da porta do túmulo ele removeu E quando as mulheres chegaram o anjo do Senhor falou Porque procuram entre os mortos aquele que ressuscitou O anjo desceu, desceu, desceu e o lugar tremeu Tremeu, tremeu, tremeu A pedra foi removida e o milagre aconteceu Jesus Cristo venceu, venceu, venceu E o diabo perdeu, 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 perdeu A chave da casa e a cabeça vai ser esmagada Operando Deus, quem impedirá? E falando Deus, quem não ouvirá? Não dá pra impedir o seu agir, o seu trabalhar Faz o que ele quer, como ele quer E se não quiser, ele não faz A ele a honra, a ele a glória Ele é grande demais Ele é grande demais Domingo de manhã Mulheres foram ao sepulcro Para o corpo embalsamar Elas tinham esquecido Que a promessa era que ao terceiro dia Que ao terceiro dia ele ia ressuscitar O anjo desceu, desceu, desceu E o lugar tremeu, tremeu, tremeu A pedra foi removida E o milagre aconteceu Jesus Cristo, desceu, desceu e o diabo perdeu Perdeu, 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 perdeu A chave da casa e a cabeça vai ser esmagada Operando Deus, quem impedirá? E falando Deus, quem não ouvirá? Não dá pra impedir o seu agir Não dá pra impedir o seu agir O seu trabalhar Faz o que ele quer, como ele quer E se não quiser, ele não faz A ele é a honra A ele é a glória Ele é grande demais Ele é grande demais Ele é grande demais A ele é grande demais A ele é grande demais A ele é grande demais